Pomerode, no Vale do Itajaí, deve receber 80 mil pessoas nos próximos dias. A cidade realiza a partir de sexta-feira a Festa Pomerana. O parque de eventos está praticamente pronto para as feiras, bailes, jantares e competições. Esta é a 28ª edição da Festa Pomerana, que valoriza aspectos da imigração germânica, além de comemorar o aniversário de fundação da cidade. O evento segue até o dia 23 de janeiro.